E aí pessoal, essa vai ser a nossa segunda aula de Excel, já teve a primeira que eu passei, os alunos já comentaram um pouco, já falaram um pouquinho sobre ela, espero que para vocês tenha sido boa também, tenha ajudado vocês, continuem comentando aí no que vocês gostarem, no que vocês estão achando bom e vamos lá para a nossa segunda micro aula de Excel, algumas dicas para vocês, vamos para a aula, bora lá! Bora para mais uma aula de Excel, obrigado por você que está assistindo, como eu falei, alguns alunos têm pedido alguns tipos de informações referentes a Excel e hoje eu vou gravar mais uma, que é referente a formatação condicional, bem, o que vem a ser a nossa formatação condicional? A nossa formatação condicional nada mais é do que formatar a minha célula, ou seja, você vai aplicar a cor de borda, a cor de texto, a cor de fundo, qualquer formatação, o negrito, o itálico, qualquer formatação que você faz na sua célula, mas você vai aplicar de acordo com uma condição, ou seja, eu vou aplicar essa formatação quando o valor estiver entre algum valor, ah, está entre 30 e 50, formata para mim de amarelo, ou se o valor for igual a alguma coisa, formata para mim de azul, ou se no texto contém Ana, então toda vez que achar Ana, formata para mim de tal cor, toda vez que tiver pago, formata de tal cor, toda vez que tiver escrito atrasado, formata de tal cor, então posso formatar aí com o meu texto, posso formatar com uma data, seja ontem, hoje, amanhã, semana que vem, mês passado, mês que vem, ano passado, então são formatações condicionais que eu tenho para estar vendo, eu vou separar em dois blocos, tá, essas formatações condicionais para o vídeo não ficar muito longo, então o primeiro bloco, eu vou usar essas formatações mais simples, mas mesmo assim são complexas, aí do nosso Excel, e depois eu vou trabalhar com regras específicas aí para formatar a nossa tabela, então bora trabalhar, vamos lá para a nossa primeira planilha aí para a gente testar, eu tenho uma planilha que eu carreguei essa planilha, nós temos alguns valores, tá, acabei de inventar essa planilha aqui para a gente trabalhar nossa formatação condicional, e eu vou simular algumas coisas aqui só para a gente ir entendendo como funciona essa formatação condicional, então vamos dizer que eu quero destacar aqui, por exemplo, salários, eu quero um destaque para todo mundo aí que ganha menos de 2 mil, então vou fazer esse destaque, selecionei meus salários, formatação condicional, realçar as regras das células, é menor do que, posso destacar quando é maior, quando é menor, é menor do que, é menor do que quanto? 2 mil, então sempre que o valor for menor do que 2 mil, dá um destaque aí para mim, então ele já vai destacar em vermelho ali, por exemplo, tem algumas coisas padrões aqui, verde, amarelo, um outro vermelho mais claro, mas você pode criar sua formatação também, então por exemplo, além de eu destacar todo mundo que ganha menos do que 2 mil, eu quero destacar no formato meu, então vou clicar aqui, formato personalizado, nesse formato personalizado, posso formatar o tipo do meu valor, é um valor de moeda, de número geral, data, hora, porcentagem, infração, alguma formatação especial, é uma validação de CPF, então posso formatar o tipo por aqui, na minha fonte eu posso escolher, se eu quero que ela fique o normal, que é regular, itálico, negrito, negrito e itálico, se eu quero aplicar alguma cor diferente, então no meu aqui eu quero aplicar um verdinho aqui, para minha fonte, se eu quero limpar o que eu fiz, não gostei, não quero mais formatação nenhuma, não adianta eu colocar branco ou colocar automático, eu tenho que limpar tudo que eu apliquei de fonte, mas no meu caso, vou deixar o meu verdinho aqui, para a cor da fonte, borda, quero adicionar algum tipo de borda, ah, eu vou adicionar uma bordazinha assim, uma borda verde também embaixo, só isso, um tracinho embaixo aí, daqueles que estiverem selecionados, e preenchimento, qual vai ser a cor do fundo da célula, ah, vou colocar um tom de verde bem clarinho aqui, você não precisa colocar tudo, tá, você pode colocar só uma fonte diferenciada, uma borda diferenciada, ou um preenchimento diferenciado, é até bom você não usar tudo, para você ter cartas na manga aí, de formatações variadas, para você poder utilizar, ok, formatação aplicada, ele já deu aqui para mim, ok, apliquei aí minha formatação condicional, a partir de agora, sempre que eu mudar os valores, ah, o salário da Ana Paula subiu aqui, ela está ganhando 2 mil, pode ver que já não está marcado, porque eu quero menos do que 2 mil, se o salário dela fosse 1.999,99, aí ele estaria verde, mais 2 mil, 2 mil sai fora da minha formatação, ah, eu quero limpar essa formatação condicional e deixar como estava antes, não gostei dela, tenho duas formas de fazer isso, a primeira, selecionando o intervalo que está formatado, vou lá em formatação condicional, limpar regras, limpar regras das células selecionadas, é só clicar aqui e limpo, limpamos aí a nossa formatação, vou dar um CTRL Z aqui para eu voltar como estava antes, a segunda forma é a seguinte, cliquei em uma célula aqui, só do intervalo, formatação condicional, gerenciar regras, você tem aqui as regras que estão aplicadas a essa célula que você selecionou, no meu caso eu tenho só uma, que é essa regra daqui, eu posso excluir a regra, vai excluir em tudo, não só na célula selecionada, então quando eu excluo a regra, eu excluo a regra para todas as células que tem essa mesma regra, que é deixar esse verdinho, excluir regra e aplicar, pode ver que a regra desapareceu, eu posso também aplicar aqui ícones para as minhas regras, então eu quero dependendo da hora extra que a pessoa fez, colocar um tipo de ícone, vamos dizer que tem um limite máximo aí para a minha hora extra, então eu quero colocar uma regrinha para esses meus limites, vamos pegar como base o que eu tenho aqui, eu tenho 10, 12, 20 e 38, vamos formatar esses caras, formatação condicional, conjunto de ícones e eu vou escolher aqui as bandeirinhas de alerta, pode ver que ele automaticamente vai atribuir os valores dos ícones para mim, ele pegou o meu maior valor e aplicou como 100%, ele vai atribuindo de acordo com a porcentagem, se eu tenho 3 ícones, de 0 até 33 vai ficar vermelho, de 33 até 66, digamos assim, vai estar amarelo e de 66 até 99, até 100 vai estar verde, então eu fiz aqui bem superficialmente essa divisão, mas ele vai fazer essa porcentagem dividindo o maior valor que eu tenho em 3 etapas aí para gerar meu gráfico, vou dar um exemplo, vou mudar esse 38 aqui para 100, pode ver que todas as bandeirinhas ficaram vermelhas, vou mudar para 21, pode ver que eu tenho 2 verdes e uma vermelha, vou mudar ele para 15, para o meu maior valor ser o 20 que está ali em cima, pode ver que agora eu tenho o meu maior valor, o 15 que está acima da média, que seria 10 e tem aqui 10, 12, então abaixo da média que são o meu vermelhinho, então ele faz a atribuição do ícone de acordo com a porcentagem dos valores, sendo o meu maior número de intervalo, o meu 100%, quero limpar a formatação, o mesmo processo, seleciono o meu intervalo, formatação condicional, limpar regras das células selecionadas, valor da hora extra, quero fazer uma formatação para ele também, formatação condicional, além de realçar as células de acordo com os valores, se são maiores, menores, estão entre, além de usar os conjuntos de ícones que eu posso trabalhar aqui, colocando ícones nos valores, eu tenho minha barra de dados, que eu acho muito bacana também, vou usar aqui essa tonalidade azul aqui para combinar com a minha tabela, cliquei nela, ele vai fazer a mesma coisa, pode ver que meu maior número aqui é o 163, então ele vai dividindo esses valores aqui dentro do intervalo, lembrando que o 163 é o meu 100%, e daí ele vai dividindo para mim esses valores, para fazer o gráfico que eu tenho aqui, se eu mudar aqui e colocar 200, o 200 passa a ser meu 100%, pode ver que as barrinhas ali estão se modificando aí, aqui eu tenho 122, então o dobro dele aí seria 244, mais ou menos, tirando os 73 centavos ali, pode ver que ele é meu 100%, e aqui é meu 50%, pode ver que ele fez aí esse cálculo automaticamente para mim, então normalmente a escala de cor, cor, a escala dos ícones que eu coloco ali, ele vai pegar o meu maior valor como sendo meu 100%, e depois vai distribuir os demais valores aí, criando essa barra de dados para mim, ou aplicando os conjuntos de ícones automaticamente, eu posso formatar isso, eu posso falar que eu quero que a barra fique cheia no valor tal, fique na metade no valor tal, eu posso fazer essa formatação, mas por padrão, quando eu seleciono aqui diretamente pelo comando de formatação condicional, ele vai aplicar em cima de porcentagem, eu vou encerrando por aqui, espero aí ter ajudado um pouco, como eu falei nesse primeiro vídeo, eu ia passar bem superficialmente para aqueles que nunca viram, então só dê um toque de como funciona a formatação condicional, tudo que você tem dentro dela, testa aí na sua casa, treina, vê o que acontece ao aplicar o está entre, igual, texto que contém, uma data que ocorre, a escala de cor é bem semelhante à nossa barra de dados na hora da utilização, o conjunto de ícone vai variar de acordo com a quantidade de ícones, então se eu colocar cinco ícones, ele vai pegar meu maior valor aqui como sendo 100% fechado, e distribuir os demais valores aí, de acordo com cada célula e cada valor de cada célula que eu tenho. Na próxima nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais complexo, o vídeo passou do tempo que eu queria, ficou bem longo o vídeo aí, vou ver se eu consigo reduzir um pouquinho o tamanho nas próximas, porque eu quero que você tenha algo rápido, dinâmico aí, para você já aprender, já captar aí o que você precisa para utilizar, e não demandar muito tempo assistindo o vídeo e sim treinando na sua casa, o que a gente está abordando aí junto. Até a próxima, valeu!